Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, onde eu mostro pra vocês em detalhes como se aventurar da melhor forma possível na segunda expansão de Assassin's Creed Valhalla, o Cerco de Paris. No vídeo de hoje não vai ser diferente, tá? Uma das conquistas da DLC se chama Nós Três Nobres, que pra dropar a gente precisa encontrar e derrotar três figurões francos, três nobres daquela região. Inicialmente, galera, eu tava pensando que era alguma coisa na história, tá ligado? Que era alguma coisa durante o enredo do jogo, que durante a campanha eu encontraria esses caras, mas depois que eu zerei a história da DLC e não ganhei o troféu, eu fiquei confuso e comecei a andar pelo mapa e finalmente achei os três. Basicamente, eles têm aí a mesma ideia que os Drengers lá do Ragnar no jogo base, pessoal. São três bosses, tá? E a ideia do vídeo é mostrar de forma bem rápida o meu encontro com cada um deles e a localização exata pra que você também consiga o seu troféu, a sua conquista, beleza? Já deixa o seu like matadeiro aqui, que vai ajudar demais o trabalho que eu faço, pessoal. Vai jogar o vídeo lá pra cima, trazer mais pessoas pro canal e aí, cara, nos ajudar nessa parte só depende desse seu gesto bondoso, tá? Então, muito obrigado você que durante a minha fala aqui já foi lá e deixou o seu like também. Se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo aqui, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, interaja com a gente gostando. Te convido, faça parte dessa família ainda hoje. Se inscreva e ative o sininho pra não perder nada. Vocês estão prontos? Tudo afiado e preparado pra caçada? Bora lá, pessoal! E aí, eu cortei, e a cabeça dele saiu lisinha do pescoço. Admito, agradável não foi, mas para mim, não foi nada demais. Eu, Evelte Lillibon, trabalhei um grande duelo com qualquer rege que mostrar sua cara ímpia. Aham! Eis que aparece uma desafiante indigna. Sua arena não tem público. Ah, Erege, seus olhos te enganam. Não vê todos os admiradores em minha volta? Eu não os decepcionarei. Levante sua arma, entre na minha arena e prepare-se para a derrota. Aham! Não é escapatória para você, Erege! Você morrerá neste ringue. A última coisa que vai ouvir serão os aplausos e a aclamação de minha companhia aqui. Pois eu sou Heber de Lillibon, e você logo deixará desistir. Aham! 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 Aham, seu golpe me aguento, mas você não ganha de mim, em poses e talentos. Aham, seu golpe me aguento. Eu jamais serei vencido. Sou rebelde Lilibon. Luto em defesa do meu nome e do Bali dos meus fãs em seu ouvido. Aham, seu golpe me aguento. Você era nobre, mas tolo como suas ovelhas Tinha uma carta no corpo Tinha uma carta no corpo Tinha uma carta no corpo Não há tempo para treinar, Irmãs Que esta seja a maior prova do nosso zelo Irmãs, cortam suas armas Vamos levar esta criatura imunda Até o vento remedonho do inferno Ataca! 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 Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez a vitória fosse dela. Se tivessem se reunido, talvez O gado morre. Parentes morrem. Covardes que se escondem na lama morrem. Irmãos e irmã Liribone. Eles lutaram em nome da honra, mas se foram. O gado morre. 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 O gado morre.